Muito bonito, 8 de fevereiro de 2019, o trem do século 19, uma carrocinha, que disse no século não tinha caminhão ainda, tração motor, né motores? É, tinha uns carros que não eram patólicos praticamente. Mas caminhão não? Ah, caminhão não, os carros eram vapor, então esse aí mesmo que era a milho. A milho? Fala? Esse aqui era ao vivo. Mateus assinando a tela. Ela vai ser como eu, que era muito tempo, menorzinho, que era menorzinho e que era um padrão também. Que era às vezes assim, eu vou ajeitar isso aqui, depois é pro lado direito, pro lado esquerdo, direito. Vou ajeitar esse aqui. Que o T tá meio... Deus. Mateus, eu não ia gostar, mas pronto. Eu não ia gostar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?